Tá querendo aprender a como baixar e instalar o Google Drive aí no seu computador, mas um detalhe, sem que ele ocupe o espaço da memória interna do seu computador? Fica comigo até o final desse vídeo, que o Google Drive liberou uma super atualização para o Google Drive e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes em mais esse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou mostrar pra você uma super atualização do Google Drive em relação aí à sincronização de dados armazenados na nuvem, tá bom? Bom, recentemente o Google Drive liberou aí um aplicativo atualizado, um programa atualizado do Google Drive que vai facilitar você acessar os seus arquivos no seu computador sem ele consumir nenhum armazenamento da máquina, tá? A gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando você a como baixar e instalar o backup e sincronizador do Google Drive, tá? Esse programa ele vai ser extinto, tá gente? Então, você tem até setembro de 2021 pra fazer essa atualização e essa migração pro novo programa do Google Drive e fica tranquilo, eu vou mostrar todos os passos pra você aqui nesse vídeo. Só que antes não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora pra tela do nosso computador que eu vou mostrar todo o passo a passo pra você. Então beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do nosso computador e vamos deixar aqui alguns detalhes já bem ressaltados. Eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição desse vídeo, que é essa matéria aqui do blog oficial do Google, falando sobre a mudança aqui do novo Google Drive, tá bom? Caso você queira conferir essa matéria, o link tá na descrição desse vídeo e inclusive é dessa matéria que você vai conseguir baixar o instalador do Google Drive, tá? Você aí, como um exemplo, eu também utilizo o backup e sincronização, que é esse carinha aqui, ó, que é o padrão do Google Drive, tá? Então esse programinha aqui não vai mais ser utilizado e você tem até setembro aqui, como diz aqui no artigo, pra fazer atualização, tá? Caso você não tenha feito a atualização, você vai receber um pop-up de alerta até a data final pra você fazer essa modificação. Então esse backup e sincronizador antigo, ele vai parar de funcionar. Então é por isso que eu trago pra vocês aqui esse vídeo e também vou contar todas as novidades aqui do novo Google Drive para o seu PC, beleza? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é desinstalar o backup e sincronização. Verifique se todo o seu backup foi feito, tá bom? No meu caso aqui ele já fez o backup, ó, atualizado há duas horas, tá tudo certinho. Agora a gente vai desinstalar ele. Então você vai abrir o seu painel de controle, desinstalar um programa e localizar aqui o backup e sincronização do Google. Deu um duplo clique. Aqui você confirma clicando em sim. Automaticamente ele vai desinstalar o backup e sincronizador antigo do nosso Google Drive, tá bom? Como vocês podem ver, programa desinstalado com sucesso não está mais aqui na nossa lista, tá? Agora você vai precisar ir lá no local que você tinha a sincronização ativa do seu Google Drive. No meu caso, ele estava aqui no meu SSD e está aqui a pasta Google Drive. E aqui você vai excluir essa pasta, tá? Pressione Shift-Del e aperte sim. Pronto! Estamos excluindo toda a backup e sincronização aqui da nossa pasta e agora a gente vai colocar do zero, tá bom? Ela já sumiu daqui. Agora você vai abrir aqui aquele link daquela matéria que eu falei pra vocês. E depende se você estiver usando o Windows. Você vai clicar aqui em Windows ou se não vai clicar aqui em Mac. Gustavo, por que eu preciso baixar dessa página? O Google ainda não atualizou isso aqui na página inicial oficial do Google Drive, tá? Então você consegue apenas através desses links. E como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, ó, é diretamente dos servidores da Google. Então é totalmente confiável tanto a versão para Windows quanto a versão para Mac, tá bom? Então clicou em Windows, automaticamente ele já começa a fazer o download aqui do instalador pra gente. Vem até com o ícone do Google Drive, você vai clicar sobre ele. Pode minimizar aqui o navegador. Clica em sim. E aqui ele já dá essa tela aqui de instalação pra gente, ó. Caso você queira, ele fala adicionar atalhos de documentos, planilhas e apresentações na área de trabalho. Eu não utilizo, então vou desmarcar. Se você quiser, é só deixar marcado. Aqui, adicionar um atalho do aplicativo a sua área de trabalho. Eu acho bacana ter. Deixa essa opção marcada e clique em instalar. Automaticamente ele vai instalar aqui o Google Drive, o novo Google Drive pra gente, ó. Ele já abriu a tela aqui. Aqui no instalador você clica em fechar. Aqui nessa nova tela você vai clicar em fazer login no navegador. Automaticamente você vai selecionar a sua conta do Google Drive. Vai clicar em fazer login. E pronto, já fez o login, tá? Caso você ainda não esteja logado no seu navegador, é só você fazer o login normalmente e vai conceder aqui o status de autenticação, beleza? Pode fechar a tela, minimiza o navegador. Ele já apareceu aqui pra gente, ó. O Google Drive está carregando os seus arquivos. Ele já está aqui, ó. Mudou até o ícone. E agora a gente vai abrir aqui o nosso computador, tá? Este computador. E como vocês podem ver e como eu já havia falado, agora ele não consome mais o espaço da sua máquina. É tudo online. E ele já criou aqui uma partição. No meu caso eu tenho o plano de 200 GB contratado. Então ele já deu aqui um HD de 200 GB com 80 GB livre, tá? Isso é muito, muito, muito bom, gente, tá? Ele não consome o espaço do seu computador. Então aqui já tem outros computadores e tem também aqui meu drive. Ele já sincronizou, já está fazendo, né, a sincronização do nosso drive. Gustavo, se eu não estiver conectado na internet, eu consigo acessar os arquivos? Não, você não consegue acessar os arquivos caso o seu computador não esteja conectado na internet. Por que que isso acontece? Esse disco aqui, ó, que ele gerou pra gente é um disco virtual, tá bom? É um disco online. Ele só criou esse disco virtual pra gente pra não consumir a memória da nossa máquina. Então como ele não tá realmente físico na nossa máquina, não tá ocupando espaço no nosso HD, é tudo online. Então se você não estiver conectado aqui na internet, você não vai conseguir acessar. Isso aqui é mais pra você conseguir ter um controle e uma organização melhor através do seu desktop, tá? Caso você queira que alguma pasta ou arquivo permaneça aqui no seu computador, mesmo com a conexão aí desconectada, você vai ter que clicar aqui no botão direito, aqui em acesso offline e colocar em disponível offline. Só que você fazendo isso, a pasta vai ser baixada pro seu HD, tá bom? Ela vai continuar fazendo aí a sincronização. A partir do momento que você colocar disponível offline, ela vai ocupar a memória da sua máquina, tá bom? Então, no meu caso, e acredito que na maioria dos casos, a gente usa mais aí pra backup e sincronização pra manter o ambiente mais organizado aqui das nossas pastas. E isso foi um grande salto do Google Drive, criando aqui o disco virtual de armazenamento, tá? Então é dessa forma que você faz aí pra instalar o novo Google Drive aí no seu computador sem que ele consuma nenhum tipo de giga aqui da sua máquina, tá bom? O Google Drive antigo estava aqui no meu SSD, como vocês lembram, e agora ele tá numa partição dedicada somente pra ele, e eu tô aí com o armazenamento disponível a mais, porque agora o disco é virtual. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado, essa atualização é uma atualização muito boa pra você e pra gente aí que utiliza o Google Drive, e eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, comente aí embaixo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Eu sou o Gustavo Alonso, grande e forte abraço meu pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho